Sistema de transposição de desnível As eclusas de Tucuruí As eclusas de Tucuruí As eclusas de Tucuruí A usina hidrelétrica de Tucuruí é a maior usina genuinamente brasileira e também a maior obra de engenharia já executada na Amazônia. Ela foi construída em duas etapas, sendo que a segunda foi concluída em 2007. Sua potência instalada é de 8.370 megawatts, o que representa cerca de 10% de toda a capacidade instalada no Brasil. Além de gerar energia, Tucuruí criou condições para navegação desde Barra do Garças, no Mato Grosso, até Barca Arena, no Pará. De Barca Arena, os produtos brasileiros podem alcançar os mercados norte-americano, europeu e do Oriente Médio. Esse sistema hidroviário tem mais de 2 mil quilômetros de extensão em uma região que já tem estouração de riquezas minerais e um imenso potencial de produção agropecuária. Porém, a inserção econômica e social dessa imensa região só se concretizará com a existência de um modal de transportes de baixo custo. O transporte hidroviário se enquadra nessa categoria, oferecendo custos financeiros e ambientais muito competitivos. Por exemplo, um litro de combustível permite transportar uma tonelada por 25 quilômetros na via rodoviária, ou por 85 quilômetros na via ferroviária. Já na via hidroviária, esse mesmo litro transporta uma tonelada por 218 quilômetros. Um único comboio hidroviário é capaz de substituir o trabalho de 708 carretas rodoviárias. Para viabilizar um trecho de 500 quilômetros da hidrovia Araguaia-Tocantins, era necessário concluir o sistema de transposição de desnível de Tucuruí. Esse sistema é formado por duas eclusas e um canal de 6 quilômetros. As duas eclusas são necessárias em função do desnível de 69 metros entre o lago de Tucuruí e o rio Tucantins-Ajusante. Na construção da primeira etapa da hidrelétrica de Tucuruí, foi executada parte da primeira eclusa, já que ela é integrante do barramento do lago. Entretanto, desde 1984, as obras do sistema de transposição sofreram várias descontinuidades e a eclusa 1 permaneceu inacabada. Em 2007, o governo federal incluiu essa obra no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, alocando 815 milhões de reais para a conclusão do sistema, até 2010. Além de assegurar recursos para a obra, o governo não se descuidou de sua responsabilidade social. As 371 famílias atingidas pelas obras puderam optar por uma indenização ou pela mudança para um novo bairro, construído especialmente para elas. Já os pescadores da região foram inseridos no Programa Tanques Rede. 325 famílias vão participar do projeto de criação de peixes no sistema de tanques rede no próprio lago de Tucuruí. Com recursos assegurados, a obra recomeçou em ritmo acelerado. Em novembro de 2008, no pico da obra, havia 4.200 empregos diretos, além de 16.000 indiretos. São inúmeras equipes, trabalhando 24 horas por dia. Vamos conhecer com mais detalhe esse projeto de dimensão extraordinária. O sistema de transposição fica praticamente ao lado da usina hidrelétrica e deságua nas margens da cidade de Tucuruí. A eclusa 1 fica na barragem. Um canal contido por um dique faz a ligação com a eclusa 2. Essa, por sua vez, faz a ligação com o rio Tocantins, ajusante da barragem. Um corte esquemático do sistema permite entendermos melhor seus níveis. A cota do lago é de 74 metros e a do rio é de 5 metros. Esse desnível de 69 metros é vencido através de duas elevações. A eclusa 2, que tem 210 metros de extensão, eleva um comboio da cota 5 do rio até a cota 38 do canal. Na eclusa 1, que tem 210 metros de extensão, o comboio é elevado da cota 38 até a cota 74 do lago. Agora, vamos conhecer o processo de transposição. Um comboio com 19.100 toneladas e 200 metros de comprimento, vindo do rio Tocantins, entra na eclusa 2. A eclusa é enchida durante 14 minutos até alcançar a cota 38 do canal. O comboio segue por 6 quilômetros até alcançar a eclusa 1. Durante 13 minutos, a eclusa 1 recebe mais de 230 mil metros cúbicos de água da barragem, até o comboio alcançar a cota 74. Todo o processo dura 1 hora e 30 minutos. Essa é mais uma obra do governo federal, que trará inúmeros benefícios para a região e para seus moradores. Mas o principal deles será a concretização da infraestrutura necessária para a construção de um futuro melhor. O Brasil é um país de todos. O Brasil é um país de todos.